Tchau. 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 Haja linha. É computação gráfica, Kleber. Tem que puxar do ombro para o chão, por isso que nós estamos vendo essa linha tracejada, azul, para mostrar, para baixar. E agora o vermelho. Impedimento. Impulsão, Adel. Ele arrumou a cança ali, né, Kleber? Teve um gesto obsceno e vai expulsar o Adel. Mas o VAR, isso aí para expulsar, é? Kleber. Oi. O advogado do Adel, mas ele... É, é, vai expulsar o Adel, tá na cara, né? É, é... Quando o Rodriguinho posição legal vem abatido, olha a chegada do Romero! GOOOOOOOL! Dois! Romero! Na marca dos vinte e sete minutos do primeiro tempo! Ele foi fazer selfie, ele achou o celular ali para fazer selfie! Foi mais ainda e hoje ele tá nessa, ó. De pegar e partir. Agora faz o cruzamento buscando o William. Ajeitou a bola pro Borja! E o juiz manda levantar. O Borja cai, tem uma trombada ali depois com o Ralf. O Borja nem ficou reclamando muito e o Paulo César diz... Já que é a... O Miranda tem a posição do Caleri que... O que é o doce... O que é o doce... O Carlos do Miranda tem a posição do Caleri que... Na minha, obviamente, que a gente tem aqui essa imagem, né? Que por essa imagem, de fato, parece sim estar em posição adiantada, né? Então, esse é um lance que, obviamente, teria que ser fornecida a linha de impedimento pelo... E aparentemente não foi, né, Sam? Não, pela informação que a gente tem até agora, a linha não foi gerada, ou seja... A linha não foi gerada, né? 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 A Argentina se transformou num barril contendo o pior uísque falsificado no Paraguai. O árbitro Baldo Aquino conseguiu estragar o jogo e deixou um gosto amargo na boca dos visitantes. Em futebolês, claro, foi um dos maiores assaltos da história. Mas o falsificado juiz paraguaio decidiu mudar o rumo da partida e sem nenhuma vergonha inventou nesse lance um pênalti a favor do Boca. Ele é brincalhão. Aí ficou fácil para Esqueloto. Ele foi lá e empatou o jogo um a um. Em seguida, Marcos fez outra excelente defesa e por disso descaradamente pisou na mão do goleiro. O baldo Aquino, o juizão, nada viu. Ou melhor, fez que não viu, né? Voltou a ajudar o Boca. Não marcou o pênalti em Fernando. Marcos segurou o empate. Marcos segurou o empate. Marcos segurou o português. Você está habilitado ou não está habilitado, Alex? Não está habilitado, Alex. A ver, havia uma posição adelantada de Alex. Ai, você sabe que me parece que não. Quando sai da pelota, outra vez, a mim entender. Uma mergulhada, a bola bateu no Adriano e vai para o fundo do gol. Adriano, camisa 10. São Paulo 1 a 0. Esse gol é de cabeça, é de mão, é falta ou é gol legal, Arnaldo? A imagem mostra o braço direito e tocar na bola. Será que foi com a cabeça? A mão dele, coloca. Não vê a mão. É braço. Isso é braço. Mostrou? Eu corri? Por que você correu? Eu corri porque o gol foi legítimo, meu Deus. Foi gol de cabeça. Me largaram e correram para o Armando. Armando, ele disse que o gol foi de cabeça, por isso que ele correu. Ele saiu do canto da mesa, ele veio, ele veio. Chegou e disse, você falou que o gol foi legítimo? Eu disse, é claro que eu falei. Você é um colega desleal. Eu falei, eu não vejo por quê, porque eu corri no meio do campo. O gol foi legítimo. Se você viesse falar comigo, eu falaria, põe no meio do campo, porque é gol legítimo. Foi de cabeça do Levinha. Ele falou, você é um colega desleal. Eu falei, eu sou um colega desleal, por quê? Porque eu falei a verdade? Então eu tenho que mentir junto com você, cara? Qual é? Foi gol sim, meu. Girou as costas e foi embora. Custou uma briga de três anos. Você fala comigo três anos. Ele deve ter feito um monte de coisa para o Vila Velmeida, para o João Avelange, para não sei quem mais. Para não sei quem mais, só a FIFA. Depois de dez anos passados, ou mais, ele fala para todo mundo que foi o maior erro da área. É para onde a bola vai. Pega o rebote último do Palmeiras. Tentou ajeitar o Maurício. De novo o Figueiroa. Outro cruzamento para a área. Gol! O juiz está marcando uma falta. O juiz está marcando uma irregularidade. O Obina fez um gol de cabeça. O Carlos Simon está marcando uma irregularidade do ataque do Palmeiras. Agora que ela está chegando aí, é só a cabeçada. Agora, quem está puxando, se alguém está puxando, seria o Digão, que está com o braço no Obina. Deve ter sido antes, né, Arnaldo? A não ser que tenha uma outra imagem. Vamos ver agora. Olha, ele protege com o corpo. Em nenhum momento eu vejo o braço dele impedido. Olha só. Então, esse é o lance. Braço do Marcos Rocha. Me parece o braço esquerdo, né? Porque tem o braço direito que está aqui colado e tem o outro braço. Parece que a bola... Falta 40. Atenção! Foi! Gol! Cabeça. Chuta limpa. Primeiro. Vai jogar chute, vai chute! Possível mão. 30 segundos. Deixa eu dar uma olhadinha nesse... Vai jogar, não está bom! Vai jogar, não está bom! Vai jogar, não está bom! Sai, Vidal! Sai, Vidal! A disputa aqui antes. Antes, antes, antes. Pode ser reiniciar, Pabllo? Vai ser em calma. Não esquece a cabine, não esquece a cabine! Pode ser reiniciado? Pode jogar, não está bom. Calma, não é nada. Pode jogar, vai reiniciar. Proteção, ok. Legal, ok. Ok, pode jogar, Pabllo! 10 segundos. Olha, Pabllo! Olha quem foi! Fala pra mim, velho! 5 segundos. 10 segundos, cabine, cabine! Calma, checagem completa, tudo ok. Pode ser... Come me like a Hellcat! Come me like a Hellcat! Transcrição e Legendas Pedro Negri